Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Estamos aqui galera com pequenos gigantes pra vocês Salome, fica quietinha, quietinha E galera, lembrando, quando esse vídeo aqui chegar a 10 mil gostei Eu venho com mais um pequenos gigantes pra vocês, Salome Não, não, não morde Salome Quietinho, quietinho, não morde Salome não Salome, porque você vai pisar nele também Eu tem que ficar deferindo briga de vocês toda hora Então galera, vamos ver o seguinte Estoura esse vídeo aqui de gostei Quando esse vídeo aqui chegar a 10 mil gostei Eu venho com mais e mais pequenos gigantes pra vocês, tá certo? Então, galera, vamos ver aqui o Paranauê da Alegria O que eu queria fazer? Eu vou aqui, deixa eu ver Eu tava quebrando aqui Isso, 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 isso Galera, deu uma pequena lagadinha aqui, mas continuando John Cena, vem cá Vem cá, John Cena, você não vai comigo Eu falei pra você que não vou te levar Não vou te levar Aqui, aqui Fica aí, fica aí Eu vou pegar, vou fazer esse Paranauê Não, 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 não faz assim não Spock, pera, arruma Isso Pra você conseguir passar por aqui Agora nós estamos a vontade Galera O que que acontece? Eu tava andando Por aqui e Você sabe que a gente, às vezes, fica um pouquinho Sem recurso, né Como vocês sabem, eu não tenho muito Muitos minérios Ó, tem uma aranha aqui, vamos farmar essa aranha Paranauê Vem cá, vem cá Ai, ai Ai, não 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 acredito que John Cena foi junto Ai, John Cena é muito teimoso Ele foi mexer com a aranha Cadê? John Cena foi pro rolê Aqui Olha essa aranha Mano, por que eu não tô conseguindo irritar ela? Não tô conseguindo bater nessa aranha, mano Vai entender o porquê Deixa eu tentar bater nela aqui Não tô conseguindo bater E ela tá me agredindo, velho Vai entender o porquê As ideias Peraí, vou ver se esse esqueleto vai me atacar Espero que ele esteja mansinho Eu não Eu não Vamos comer Aê, cobamos esqueleto sem sopa, tio É isso aí, vamos lá Desculpa pelo cavalo de Troia Uma árvore de minério de presente pra vocês É Às vezes ele Porque assim Cauê me contou que Jazz E Authentic fez Né Um cavalo de Troia e ele Né, tanto que galera Ah, não tá aqui comigo Só sei de uma coisa, mano Eu vou pegar Eu vou pegar esses minérios Não, Jesus amado Não É Mano, eu ainda Fui cair na besteira de olhar pra baixo E John Cena foi no peão É, galera Eles fizeram a cavalo de Troia Agora eles Eles fizeram uma árvore Que tinha TNT Simplesmente Sai daqui, aranha Na paz Eu só aceitei a minha morte Ó Não, 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 não Não, mano Por que essa aranha tá aqui, mano Aqui, eu vou por aqui, ó Galera, eu simplesmente Aceitei a minha morte, mano Cadê? Essa aranha Essa aranha não vai embora daqui, não? Tomara que ela tenha passado pelo portal Tá lá na casa do Cauê Sai daqui Sai Mano Olha as ideias dessa Mano Não dá, galera Não dá Cadê essa aranha, mano? Será que daqui eu consigo pousar na árvore de minério? Eu vou subir mais um Vai Tomara que dê certo Tomara que dê Vai A gente caiu, né? Estourou... Mano, acabou com o terreno da casa do Cauê, mano Galera, é sério A gente tem que pregar uma peça No Authentic, no Jazz Por favor, me ajudem, mano Por favor, me ajudem, mano Poste aqui nos comentários o que que eu devo fazer Aqui, agora eu venho aqui, ó Eu vou minerando a vontes É, só que essa árvore aqui não tem nada Não, tem uns blocos de ferro aqui Tem uns blocos de ferro Bolado Ah, eu tô pegando o ferro Tô farmando o ferro Primeiro Olha lá Pelo menos Pelo menos, galera Cadê essa aranha? Tô de olho Mano, eu queria Na verdade Galera Eu queria o bloco de diamante, mano Eu vou quebrar todo o bloco de olho Depois eu desço lá e pego Olha lá, olha lá É, é Tá servindo pra alguma coisa Só que, mano Acabou com o terreno da casa do Cauê, mano Aqui Aqui, mas vamos pegando Vamos pegando porque a gente não pode desperdiçar Se eles tão ricos desperdiçando tudo, eu não tô Aqui Eu queria aquele bloco de diamante Mano, aquele bloco de diamante foi tentação Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo Vai descendo, na moralzinha Não tem nada, não Não tem nada, não Olha só Pelo menos, agora a gente tem uns blocos bolados, mano Será que se eu acionar, vou morrer? Agora, deixa eu tirar aqui Nossa, tô... Mano, eu tô mudando por tudo nessa série Eu sou... Pera aí F5 Vai, farm os blocos Farm os blocos e vamos embora pra casa John Cena foi no peão e tá por aí Cadê? Eu gosto disso Cachorro independente Opa Opa Aqui, boa Opa, isso Agora Eu tenho que ir lá pra casa E eu... Lá eu tenho maçã É bom que eu me alimento A cara... Não Ó, olha só, galera A carinha dele ali no mapa, mano Ele tá por aqui, velho Mas deixa Eu não vou mexer com ele agora, não Porque vocês vão fazer o seguinte Galera, posta aqui embaixo nos comentários Como que eu devo trollar esses dois, mano Porque o que acontece Cauê caiu no cavalo de troia Aí eu fui... Mano, eu fui estourado Eu fui dizimado Por uma TNT, mano Uma árvore de TNT E eu pensei que era uma árvore de minério Tranquilo, mano Tinha um bloco de diamante no pé da árvore, mano Eu pensei que eu ia comer boladão Quer comer? Não Pegar boladão Aqui, eu vou comer agora Pegar boladão o... O diamante Mas não foi dessa vez, mano Não foi dessa vez Agora eu tô reabastecido Galera, então eu vou fazer o seguinte, mano Ó, presta atenção Aqui embaixo nos comentários Vocês vão flodar o que que eu devo fazer Lá na casa de Sr. Authentic Games e Sr. Jazz Ghost E eu quero mostrar pra vocês o que que eu achei aqui no meu terreno Né? Olha, o bloco de diamante tá aqui Mano, a gente foi... A gente explodiu, mas conseguiu pegar, mano Ah, moleque Mano, agora eu fui feliz, galera Foi uma trollada mal sucedida Aqui, ó Galera, tinha isso daqui Eu não sei o que que seria isso daqui, galera Tava aqui, ó Ele tava aqui, ó Assim Aí eu tive que vir Eu volto aqui Catatixa, isso Quebrei uma Cadê a outra? Cadê a outra? Tá lá, tá lá, tá lá Aqui, aqui Isso Isso Quebrei, quebrei Eu não sei muito bem O que significa isso, galera Mas, né Vocês vão me ajudar aqui Baixem nos comentários Comentem coisas pra me ajudar, galera Por favor Eu preciso da ajuda de vocês Então Eu só salvei meu spawn aqui Beleza Beleza Então é isso, galera Nós vamos ficar com esse vídeo por aqui O meu vídeo Era pra ser um rolê com o John Cena Mais uma O John Cena Tretou com a aranha Correu e sumiu Eu fui dizimado pela Árvore de TNT Então o meu próximo capítulo Vai ser a vingança, galera Então Deixa que ele gostei Boladão aqui embaixo Aqui, ó Deixa que ele gostei Boladão E também poste aqui embaixo Nos comentários O que que o Mano Pó Deve fazer, tá certo? Então é isso Um forte abraço Mano Pó Falou Mano Eu não sei muito bem O que é esse lagartixa Aqui einfaz Mas LINK EU 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 Obrigado.